Um entregador flagrou um ladrão tentando furtar a sua moto e o impediu no fim da tarde deste sábado em Pouso Alegre. A ocorrência aconteceu na Avenida Vereador Antônio da Costa Rios, no bairro São Geraldo. Câmeras de segurança registraram a ação. Um veículo celta passa próximo à moto e estaciona em uma rua lateral. O autor é visto saindo do carro com um capacete. Na sequência, o ladrão segue em direção à moto. A moto estava estacionada na via com a chave de ignição próxima a um depósito de gás. O ladrão sobe na motocicleta e tenta dar a partida. Ao perceber a situação, o entregador corre em direção ao ladrão e consegue impedir o furto. Em seguida, o autor foge em direção ao interior do bairro São Geraldo. Segundo a polícia militar, o ladrão ainda não foi preso. Qualquer informação sobre o crime pode ser denunciada através do 190 ou 181.